Ela deixou até um X aqui, ó Será que ela pintou alguma coisa? Isso aqui tá pintado, esse bagulho aqui, ó E aí, seus zoados? Beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Lauda Hornet E rapaziada, mano Hoje é dia dos namorados E eu acordei com uma surpresa Não entendendo nada, tá ligado? Tô até chorando Sabe quando você acorda com muito sono? E... A minha namorada trouxe café da manhã na cama pra mim Tem aqui no lado de diferente Tipo, uma caixa de som E meu boné tá até aqui, ó Pera aí Eu vou escrever um pouquinho melhor Que até eu não tô entendendo nada Seguinte, rapaziada Ela trouxe tudo isso aqui pra mim hoje Deixou a câmera do meu lado Ela me ligou pro WhatsApp Pra me acordar Porque já são duas horas da tarde Olha aqui Não sei se vocês conseguiram ver Mas é duas e pouco da tarde E eu tava dormindo ainda Aí ela falou Amor, acorda Tem os negócios do seu lado Cuidado pra não derrubar E você só vai entender Quando você ver o meu vídeo E... E você vai entender Quando você for fazendo o seu vídeo Então grava pro seu canal Que eu vou gravar pro meu Eu acho que é mais ou menos assim Então... Se eu tô perdido Imagine vocês Assiste no meu canal E o canal da minha namorada Primeiro link na descrição do vídeo Vai tá o vídeo dela Eu também não tô entendendo nada Tomara que no final do vídeo A gente comece a entender O que tá acontecendo Ela só falou pra mim gravar Que vai ter algumas coisas Que eu vou olhar E tipo assim Vai tá diferente É tipo... Não sei o que tá acontecendo Não sei Bom dia Azão Daniela e Vido Sabe que dia é hoje, né? É melhor você saber Agora você entendeu Por que que eu pedi pra você Trazer sua câmera? Então, meuzinho Nosso segundo dia dos namorados, hein? É Preparei esse café da manhã Reforçado pra você O dia de hoje Vai consumir todas as suas energias Ela é doida Olha a gente poluída, hein, bebê? Bebê Aproveite seu café Ela é doida Fiz tudo com muito carinho E olha Eu montei também O rote com sua essência preferida Mas isso ficava no final da surpresinha Tô com saudade Do que a gente não viveu ainda, meu neném Mas vamos lá Tá preparado? Quero que saiba que nosso amor É como um tesouro Difícil de se achar Porém, quando achamos O protegemos com a vida E nesse dia especial Quero ilustrar Como me sinto privilegiada Por ter você na minha vida Como eu já disse Todo tesouro precisa ser encontrado Pois bem Olha no seu lado direito da cama Ali no chão Use seu chapéu de pirata E pare pra essa aventura Que é o nosso namoro Pegue o mapa E tome muito cuidado No danger Quando passar por ela Entenderá o motivo Do café da manhã Eu farto Liga todas as pistas E encontre seu tesouro Você está pronto, capitão? Eu não ouvi direito Boa sorte, neném Eu não vou ser Feliz dia dos namorados Minha namorada é doida, velho Ela tem problema na cabeça Pera aí, ó Ela falou pra mim usar Um chapéu de pirata Tem um mapa, eu acho Vem aqui, tem um mapa E tem um bilhetinho aqui também E tipo assim Um real de tesouro Como se fosse tipo Tudo do tesouro, sabe? E tem um chapéu de pirata também Eu acho que eu vou ter que ler tudo Tipo, vou falar as dicas pra vocês Vou colocar um chapéu de pirata Vou comer esse café da manhã Que eu tô com muita fome Porque eu tenho muita fome E essa aqui é a minha comida preferida Pra quem não sabe É pão, queijo, mortadela E queijo Pera aí, pão, leite Não queijo Pão, leite, mortadela e queijo E presunto Rapaziada, então, mano Antes de eu ler a primeira dica Ver o mapa Colocar o chapéu de pirata Eu vou partir comer, mano Porque eu tô morrendo de fome E... Eu vou comer, mano Acender a luz ali Ai Você pensou em derrubar o leite na cama? Vou descer por aqui mesmo Nossa, tá até escrito te amo aqui no prato Com ketchup Vêi, tô morrendo de fome Ó, tem até uma aguilha montada aqui Minha namorada é doida, véi Por que se eu derrubo tudo aqui? Eu já estrago o café da manhã Já cai tudo na cama Vou comer, vou comer Gente, isso aqui Definitivamente É minha comida favorita Minha namorada, ela me conhece demais Por que? É um simples pão com mortadela e queijo E requeijão, tá ligado? Eu molho ele no leite Mano, isso aqui é pra poucos Ninguém faz isso na vida Só eu E tipo assim É o que eu amo comer, sabe? Aí eu molho Meu É delicioso Delicioso Bom, já que muitos de vocês vão achar isso muito nojento Eu vou comer aqui meu pão, minhas coisinhas E já eu vou ler o mapa pra vocês Pra gente dar continuidade no vídeo Porque, velho Eu tô perdido Eu juro Acabamos de comer já Já coloquei meu chapéu aqui de piratão Porque Mano, ficou bonitão, né? Fala aí Fala aí, ó Sou um pirata É, fi? Agora a gente tem um mapa do tesouro Viu? Mapa do tesouro E um bilhete E o tesouro, né? O tesouro eu vou comer Pera aí, rápido demais Olha aqui o tesouro, ó Não tem mais tesouro Comi Agora vamos ler o primeiro bilhete Você tem a chave pro meu coração Para começar a busca Leve até a ignição Será que é com uma moto? Ah não, tô sem moto Será que é com uma carro? Ignição ou a chave? Vamos ver, peraí Agora tem um mapa Vou abrir o mapa aqui Um mapa, um mapa Ó, o mapa aqui, rapaziada Vou colocar o P aqui Porque eu só tenho duas mãos Peraí Mapa do tesouro Tá vendo bem aqui? Tá escrito mapa do tesouro O mapa tá todo rasgado Queimado Ó, você está aqui Eu tô aqui Então aqui é o quarto Esse aqui é o lugar onde eu tô Aí eu venho pra cá Passo por uma árvore Duas árvores Três árvores Viro pra baixo Passo por uma Uma lava Né? Tá queimado aqui Passo por uma, duas, três árvores também Continuo descendo E aqui eu chego na dungeon Não pare Não pare na geladeira Para comer Por quê? Aqui é a dungeon Não tem que parar na geladeira Para comer E aqui é o x Onde que eu tenho que chegar Então esse é o mapa Tem que passar pelo buraco Descer, descer Passar pelas duas árvores Aqui é a dungeon E não posso parar Na geladeirinha para comer Então vamos Sou um pirata O bom que eu não guardava Esse tipo de coisa É que a bagunça que eu faço Eu não preciso arrumar Ó Vocês não perceberam Mas eu passei por dois buracos Três árvores E já tô aqui na cozinha Aqui é a dungeon Viu? Viu? Passei por tudo aquilo Ó, dungeon Eu tenho que abrir? Será? A juiz aqui do Da gravação Falou que eu não posso parar aqui Porque senão eu já teria parado Para abrir a geladeira E eu tenho que passar reto por aqui Ah, agora que eu entendi É na ignição Eu acho que é no meu carro Que eu tenho que Tipo, eu não tinha que parar na dungeon Tinha que passar reto Ó, vou mostrar o mapa de novo Para vocês Ó, tá vendo? Ó, eu tava aqui, ó Aqui em cima Vem pra cá Vem pra cá Aqui é a dungeon Não é pra parar Ó Não, não é pra parar Porque eu já comi Tem que continuar reto E vim aqui E naquela outra Na outra No outro bilhetinho Eu tinha que ir na ignição E meu carro tá aqui, ó Ó, meu carro tá aqui fora Meu carro nem cabe aqui Praticamente Vou passar aqui Ah, deixa eu ter o portal Vamos ver, vamos ver Eita, pega Tem coisas aqui Esse aqui é tudo mesmo Pera, vamos ver, vamos ver Vocês estão vendo a mesma coisa aqui Eu tô perdido Bom, vamos entrar aqui Eu tô perdido igual vocês, rapaziada Se o vídeo estiver grande Ah, achei um bagulho aqui, ó Ó Tem um outro tesouro aqui Né, que é a moedinha que eu como E aqui, ó Nossa, que da hora Vontade de ficar juntinhos Num dia de chuvas Se eu fosse você Eu procuraria no porta-luvas Você entendeu aí, rapaziada? Não sei se tá focando, ó Lê aí também Ou seja Esse aqui é outro bilhete Tesouro Tem que procurar no porta-luvas Ó, tem outro aqui já, bô Mais doce Ó, mais tesouro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Abre, abre Vou guardar meu tesouro aqui também Deixa o porta-luva Ó, vou ler esse aqui também Quando estamos juntos Eu tenho paz Que tal dar uma olhada No banco de trás Olha É, faz uma chata Ah, já tem aqui Por que eu não vim antes? Deixa aqui O bom é que eu ganho mais Mais ouro, ó Mas, tipo Ah, perdi Achei Peguei mais um Guardar aqui pra não perder Ó, tem mais esse aqui, ó Todo dia com você É inesquecível Dá uma olhada No tanque de combustível Então Vamos sair do carro Será que eu tenho que deixar esse aqui agora? Aqui? Vamos deixar aqui Vamos ver no tanque de combustível Ó, tem mais outro desse aqui, ó Mais uma de comer E um Mais um recado Sempre que te vejo Meu mundo para Chegou a hora de abrir o porta-mala Então vou ter que abrir o porta-mala Será que tá aberto já? Ah, tá aberto Nossa, véi Até que ela sabe das coisas É porque não dá pra abrir sem chave Eu tô sem chave E ela já deixou aberto Ela deixou até um X aqui, ó Será que ela pintou alguma coisa? Isso aqui tá pintado Esse bagulho aqui, ó Amor Ai, meu Deus do céu Você tá aí dentro Meu Deus Você demorou muito Meu Deus do céu Você tá aqui dentro, menina Você é doida Você tá aqui Que susto Ar livre Deixa eu passar a você E dar um beijo Meu Deus Você é doida, menina Calma, amor A parte difícil é entrar E sair desse carro O que você tá fazendo aí? Surpresa pra você Dia dos namorados Eu vi mesmo Oi, menina Coisa linda, bonitão Você comeu tudo, né, gordinho? Eu comi mesmo Enquanto eu estava aqui Sobendo nesse calor Eu tava lá comendo Você deixa pra eu comer? Amor Oi Tá aqui, uai Essa é só a surpresa final Meu Deus Olha o tanto de coisa que tem aqui Meu Ai, eu gostei desse negocinho aqui, ó Que é esse negócio aqui Eu comi já bastante Tem várias modinhas, viu? É, ó Deixa essas modinhas aqui Rapaziada Eita Era pra você ver esse barote, meu amor Ah, mas não tava na descrição do Ah, droga Olha Meu, olha isso Que linda É minha hornet Mano, olha esses balões aqui Que doido Amor Você deixou uma hornet rosa pra eu É de presente pra você, amor É personalizada, viu? Eu vi Amor Pode dizer, pode dizer Olha a minha moto que eu tenho É linda, né? É igualzinho É igualzinho, gente É a miniatura da hornet do Léo Amor, como que você fez isso? Onde você comprou? Ah, meu Deus do céu Vamos colocar ela aqui Pera aí, amor Vem cá Eu quase quebro Amor, ela tem até pezinho Amor, tem pezinho pra colocar Olha aqui, rapaziada Que da hora Deixa eu tirar o tripé Que aí eu consigo abaixar a câmera Olha isso aqui Mano, é igualzinho, rapaziada Amor, como você fez isso? Amor, quem me ajudou a tirar esse presentão Foi o Alex Miniatura, neném Ele faz, tipo, a moto que você tiver Se você quiser uma moto personalizada Ele personaliza do jeitinho que você quiser Mano, ficou igualzinho Igualzinho, é sério Parabéns, Alex Vou deixar nesse vídeo do Léo também Ficou muito perfeito Ele deve ter adorado O que você achou, neném? Amor Rapaziada Eu curti demais essa moto, velho Ficou igualzinho a minha Hornet Pra vocês que é novo no canal E não sabem que minha Hornet um dia foi rosa É essa foto aqui, ó Vê se não ficou igualzinho Mano, ficou idêntica, velho Idêntica Ficou perfeita A moto, ela fica de pé E tipo assim, ela é branca com rosa Igual a minha Hornet antiga era, sabe? Agora ela tá branca com azul bebê Mas, velho, olha isso aqui Amor Eu tô babando nessa Hornet aqui Ficou linda, né? Nossa, até eu vou roubar de você Eu vou comprar uma Hornet branca com rosa Só pra pegar esse aqui pra mim Tá fome, menina Esse balão aí Esse aqui a gente vai poder fazer Esse daqui a gente vai poder fazer voz fininha E dizer eu te amo Que esse aqui, quem me ajudou também Foi o portal balões, neném Eu sou a primeira pessoa E você é o primeiro cara a receber Esse tipo de balão aqui, ó Que bonitinho dele é, né? É, bonitinho mesmo Tá escrito Love You Love You? Love You Agora vem a parte de comer, né? Vamos ver a parte de comer Deixa eu ficar parado aqui, moto Amor, e esse aqui agora de comer? Calma, vai chegar lá Esse aqui vai pra lá, já foi É que eu abri esse aqui primeiro Aqui, amorzinho Olha o que temos aqui Harry Potter É uma caneta de vassoura Ah, eu já tinha quebrado Que susto Não, neném É uma caneta de vassoura E aquele livro que morde Meu, olha esse aqui Peraí, eu sei Esse aqui, rapaziada É a vassoura do Harry Potter Tipo assim Eu gosto muito de Harry Potter, sabe? Fica aí Não cai E esse aqui é aquele livrinho que morde No 3 Ele vai pra debaixo da cama e fica Quando o Harry vai tentar abrir ele, né? Aí ele morde É Deixa eu ver aqui dentro agora Aí não tem dinheiro não, neném Não tem dinheiro? É só pra guardar dinheiro É só pra guardar dinheiro Tá bom, esse aqui é do Harry Potter também, rapaziada Mano, que lindo Eu vou guardar meu dinheirinho aqui Aí, neném Esse aqui Foi a Peticas que mandou pra você, neném Peticas Peticas é o nome da loja Aí, aqui Chegamos na parte gostosuras, travessuras Esse aqui é legal, hein Bonito, né? Eu gostei desse livrinho aí também Eu gostei de tudo Aqui, amor Esse é o gostoso Leia o que tem escrito aqui Leia Deixa eu ver Mais um ano ao seu lado Te ambezi Mais um ano ao seu lado E aí, você é? Aí, amorzinho Olha que lindo Deve ser tão gostoso, né? Ah, deve ser mesmo Posso comer? Tá parecendo uma delicinha É? Vai, só um só Deixa eu pegar Vou pegar esse aqui Esse aqui é do eu Vou pegar desse Tá bom Eu peguei esse aqui Que tem um negocinho pra cima Ah, é que é desse mesmo É esse aqui, ó É que é desse Nossa, que delícia É que é desse Meu Deus do céu, amor Comiu Gostoso, né? Nossa, que delícia, meu Deus do céu Gostoso mesmo Aí, amor Quem mandou esse aqui também Foi o pó de lua gastrobar Mandou assim, personalizado Do jeitinho que eu queria E mandou esse copinho de casal, ó Nossa, amor De lufa-lufa Ó, mas você é boa mesmo, hein? Você é boa, né? Eu sei Você viu, do Harry Potter É um pra mim ou pra você? Dá um pra mim, então Agora Olha aqui Eu ganhei muita coisa, amor Muita coisa de comer De guardar Eu não te dei nada, né? Hoje eu dei no namorado Não, você deu, amor Você deu seu amor carinho pra mim Eu dei mesmo Depois eu quero um presente, tá? Tá E Nenê, agora pra comemorar E terminar os nossos dois vídeos A gente vai estourar um champanhe Sério? Champanhe Gnaty Sério, mesmo? Você quer estourar? Eu quero Eu nunca estourei na vida Eu sei É que você gosta muito, né? E? Então vamos lá estourar, então Vai ficar pra você Ele que vai estourar esse champanhe Então eu vou Eu mexo e você estoura Pode ser? Tá, pode ser Uuuu 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 Você tá fazendo, menino? Estourando Estourando não, mexendo Ah, tá Pra balançar e ter um Quando eu era criança e fui participar da festa junina Eu ficava assim, ó Rala o coco Mexa a canjica Oxi Rala o coco Informação aleatória Mas é isso aí, amor Sua vez agora Tá, eu segure aqui E esse aqui também Você segura esse E eu segura esse E eu segura esse Vai, amor Mas tem que colocar no copo, então Segura o copo Ah, tá Vou jogar ali e depois eu pego Mentira, eu vou pegar, não Não, eu vou falar pra mãe Vai, Nenê Só esse champanhe Eu tenho que virar Você sabe fazer isso, né? Opa Eu acho que eu sei Pronto, Nenê Já tirei a proteção Agora ele tá desarmado Qualquer momento pode explodir Pum Vai, Nenê Você consegue Tá pronto? Preparei meu copo aqui Tá mexendo ainda? Eu não sei se vai explodir Eu ia acertar na câmera, pessoal Explorar tudo Pera, pera, pera Vai, vai Eu tô com medo Eu tô com medo Tô esperando Pera, agora vai Agora vai, então Mãe, não vira só pra cá, não Menino Tô armado Eu vou atirar todo mundo Vai mesmo Dito que é besta Peraí Mil anos depois Eu tô com medo de fazer bum Mas tem que fazer bum mesmo Não, mas eu tô com medo de fazer bum Na minha mão aqui em cima Ah, sim É importante Vai, Nenê Ai, você tá com mirando Essa queridinha, né? Meu, falta só um pouquinho, mô Vai explodir Vai explodir Você jura, amor? Vai explodir Vai explodir Vai explodir Vai explodir Agora vai, hein? Tá preparado? Tô esperando, tô esperando Vai explodir Agora foi Viu o que eu fiz? Ah, ué, cadê? Aqui, ó É pra ter uma espuma caindo, né? É que eu não vi, eu fiz pouco pensão Viu, mô? Mô Era que eu tomei isso aqui, será que é bom? Conseguimos, conseguimos Abriu o champanhe Ah, vai cair Tá bom, tá bom, tá bom Conseguimos, boa Faz tintim Tintim A mãe vai matar você Não vai, não Bom, gente Estouramos o champanhe aqui com muitos arquifícios Só com o seguinte Mô, eu não quero tomar champanhe agora, não É ruim o champanhe É ruim, e sabe por quê? Por quê? Eu comi pão, multa dela, queijo, requeijão Murei tudo no leite e comi Ai, não pode não Imagina se eu tomar um champanhe nessa joia Não vai dar amanhã Não dá certo não Que eu acabei de acordar Não dá Eu acho que não vai dar certo muito não Deixa champanhe parar, tá? É, deixa champanhe É, leva Deixa champanhe Depois na toma Aí, Bezinho Eu gostei muito da surpresa Eu também gostei Gostou? Quando você tem que acordar Eu como também Você come? Uhum Será que você não vai comer não? Você tá comendo, né? Não Passinho Ela já tá comendo minha surpresa Rapaziada, mano Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo Foi um especial de dia dos namorados Namorada fez pra mim Porque se for depender de mim fazer alguma coisa Eu não faço nada Que eu não sei fazer essas coisas Essas coisas que quem manja mais É aquelas pessoas que faz Eu não faço Então eu não sei o que manjar fazer É, né? Você é tão lindo Eu sou Ih, tá se achando agora, né? Eu sou mesmo Eu faço grandes coisas E você só dá as coisas Só fácil, né? É, você é legal É Eu gosto de ser Moizinha, eu gostei muito da moto Eu gostei muito da comida Eu gostei de ser também no carro, sabe? No patamar lá Eu gostei Você tava lá Você fez susto, entendeu? Eu dei susto, né? Eu gravei Você é assim, ó Que que é isso? Meu Deus do céu Eu vi o Alon saindo Depois eu vi o ser Eu tava lá Escondida Sem ar Com fome Quase que eu morri lá dentro Então vamos comer, vamos Vamos comer, tô com fome Então é isso, rapaziada Espero que você tenha gostado desse vídeo, mano E lembrando A minha namorada também Gravou pro canal dela Tipo assim Tudo que eu tava fazendo E até a parte que ela tava no carro Como ela foi pra lá Como que ela preparou Essas coisas tudo Então o primeiro link na descrição do vídeo Vai ter no canal dela Assiste, mano Porque eu só entendi Até a parte que eu achei ela Eu não entendi como ela fez isso Até eu gostei Pra mim saber as coisas Passo a passo, né? Passo a passo, isso Então, mano Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou, mano Desse especial de dia dos namorados Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu Falou Fui Eu amo fazer isso Meu Deus do céu Yeah